Esse aqui, este sambinha, feito numa nota só Outras notas vão entrar, mas a base é uma só Esta outra é consequência do que acabo de dizer Como eu sou a consequência inevitável de você Quanta gente assiste por aí que fala tanto e não diz nada, quase nada Só me utiliza de toda a escada, no final não sofreu nada, não deu em nada E voltei pra minha nota, como eu volto pra você Vou contar com a minha nota, como eu gosto de você E quem quer todas as notas, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó Fica sempre sem nenhuma, fique numa nota só E aí 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 Tchau, tchau